Ai meu Deus, meu Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer Ah, cês tão aí? Ah, oi pessoal, eu preciso da ajuda de vocês Eu tô com umas imagens aqui, que é de um pessoal bem fofinho, sabe? Mas é comigo, é porque eu tô em dúvida, eu tô em dúvida Será que eu gosto da Hopi mesmo? Será que eu gosto da cafeína? Será que eu gosto da Bob? Ou será que eu gosto da Craft? Eu tô em dúvida, eu preciso de ajuda pra descobrir quem eu gosto Eu trouxe algumas imagens aqui, que hoje a gente vai descobrir de quem realmente eu gosto Então eu conto com a ajuda de vocês, então, beleza? Não se esquece de compartilhar, porque como eu tô sozinho aqui, sabe? Então ninguém aqui vai saber de quem eu gosto, ninguém Eu espero que vocês tenham prazer Ai, que susto, garota! Como é que você me achou aqui? Ai, que genebe! Eu tava vendo que você tava falando sozinha, achei que você tava pirando Mas eu vi uma câmera, oi! Não, é que eu tô com as imagens aqui, eu trouxe o pessoal de casa aqui pra me descobrir De quem eu gosto de verdade, quer participar? O quê? Ai, deve ter um monte de foto minha, o quê? Como assim? Você tá em dúvida de quem você gosta? Sim, eu tô! Como que a gente pode ter dúvida disso, cara? Eu vou te mostrar, porque tem várias imagens fofinhas E a gente eu vou mostrar aqui agora, então fica no teu canto que eu vou ficar no meio E a gente vai reagir as imagens Então bora pro vídeo! Tá bom! Ai, meu Deus, olha isso, não tem como! Eu e a Hopi é muito fofinho juntos! Ai, mais ou menos! Mas é que vocês não tem tão em comum assim Vocês são só um casal por causa daquele meme do Para que é de neve! Ah, não, mas tipo, olha nossas cores, nossas cores se completam Nota V, verde com roxo, parece algo tóxico Não, cada um tem seu destaque, ele é verde, eu sou roxo Nossa, que dúvida, eu não sei Mas eu acho que amarelo com roxo combina mais Eu não falo nem pra mim, eu tô mais pensando no blog desse Ah, você acha? Aham Tá, a gente vai descobrir de acordo com o tempo, relaxa Olha, tipo, roxo e verde meio que combina, sabe? Eu tô toda dando uma pelúcia pra Hopi Pra ver se ela lembra um pouco mais de mim, sabe? Ah, mas olha, se você apertar ali um pouquinho o olho Vai aparecer até que é alguma coisa radioativa, meio nojenta Porque você só gosta de nojeira Ela é lodo, você é vômito e coisa assim Nossa, que nojo, Caffeina Então não é super nojento, não combina? Não é, não é, eu sou fofinho E aí, tipo, quando eu tô triste, a Hopi me deixa feliz Catnap, desde quando você é fofinho? É claro que não, cara Eu sempre sou fofinho, olha esse rosto Lindo, perfeito Ah, toma aqui Ai, meu Deus do céu, e será que eu tinha que fazer isso com o Dog Day mesmo? Será que o Dog Day é a escolha certa? Eu não sei, eu não sei, eu não tenho escolha, eu não tenho escolha Tá afim do Dog Day, hein? Não, é porque eu tô indecisa ainda de que eu gosto Então eu tô atirando pra todo lado Tipo assim, é tudo bem você gostar de várias coisas Mas ter dúvida de uma garota verde pra um cara laranja não é meio 880? Não, é porque, tipo, o Dog Day é meu melhor amigo, sabe? Então a gente tem que casar, assim, com as pessoas que são seus melhores amigos Ah, então talvez você tá confundindo amizade com amor? Ai, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei Ah, eu acho que não tem nada a ver Vocês só são amigos Afinal, você ia gostar de ficar um cara que dá bola pra um monte de garota? Não, nunca, nunca O Dog Day tá fora dessa lista já Você não tinha desistido dele? O que ele tá fazendo aí? Ai, meu Deus, ele é tão fofinho! Olha, eu não sei se o Saki era pra ser fofinha, cara Como não é pra ser fofinho? Ele tá com roupinha diferente Ele tá todo coradinho, vermelho E olha ali atrás, meu Deus, o Dog Day é muito fofinho O Dog Day é você, eu tenho certeza Você tinha acabado de desistir dele Pensa que ele se veste desse jeito pra todas Eu não acredito que ele faria esse tipo de coisa, esse cachorro Sarneto, desgraçado, seu cachorro É, desgraçado, ele não merece você mesmo Eu só vou atrás de coelho aqui agora, de gato, de unicórnio e de urso Sem mais cachorros, mãe Tem cachorros por aqui Tira o olho da Deprecão também Ai, meu Deus, ele é tão fofinho Olha a Rope de novo Nossa, a Rope me faz tão bem, sabe? Tipo, eu tô pra baixo assim, ela me carrega assim nas costas, sabe? Ai, eu não sei não Eu ouvi a Rope falando esses dias que prefere muito mais galos esportivos do que gente preguiçosa Que saco, deve ser isso, né? Galos esportivos? Ela tá falando daquele Fiquentique? Aquela galinha do KFC? Nossa, é verdade, eu tinha até esquecido dele Eu não acredito, aquela galinha que a gente tá ferrada aqui na minha Tá vendo minha mão aqui, ó, tá vendo essa mão aqui, ó Poxa, você é Tineb, se você gosta tanto da sua amiga Você deveria deixar ela ser feliz com o Kiki, hein, né? Não, ela só vai ser feliz comigo Ah, eu posso ser bem feliz ao seu lado, já que eu já sou feliz Você também Ai, meu Deus, a Bob sabe encostar em cada ponto que eu goste, sabe? Ela gosta, sabe? Eu gosto de carinho aqui, ó Nossa, nossa sovaca, que nojo É meio que na minha costelinha, sabe? Aqui, ó Tipo, ela sabe que eu tenho um cósica aqui Você tem cósica aqui também, na costelinha também? Ela é um cósica minha, eu vou te repetir Tem cósica, né? É bom saber, viu? Não tem um cósica não Ai, mas eu não acho que ela faz o seu tipo Ela é do tipo fofinha, amorosa e tudo mais Eu não acho que ela gostaria de alguém que é cruel Mas você sabe que os opostos se atraem, né? Então se eu sou do mal e ele é do bem Então talvez role em alguma coisa, né? Os opostos se atraem, mas facilmente você acabaria com a vida dela Na primeira fofura que ela fizesse Eu acho que são detalhes Tentativa e erro Ah, imagina, você acorda de manhã e ela Nossa, eu dava três socão na cabeça dela É, você tá meio que certa, sabe? Porque às vezes a Bob, ela é muito pegajosa, sabe? Ela gosta de ficar abraçando, cheirando E às vezes eu só quero ficar na minha Eu só quero ficar quietinho É verdade, você odeia que toca em você Então você odiaria muito conviver com ela Nossa, eu odeio mesmo Nossa, eu tô derretido aqui Só de imaginar isso Nossa, como você tem ódio dela, né? Ai, eu tenho ódio dela Não, meu Deus do céu Eu não aguento aquela Imagina como a voz dela é irritante Não dá pra suportar Nossa, aquele amor foi Aquele amor é tudo Amor é nada Amor é violência Amor é nada Violência é muito melhor Gostei de você ter aqui Ah, nossa foto do anuário Ah, que fofinho Eu não sabia que a gente ficou um do lado do outro Ah, eles botaram a gente do lado do outro Porque a gente é gato, né? A gente é parecido Não, calma Você tá com o nome de gato E eu tô de gato descolado Mas isso aí Isso é o que as pessoas escrevem, né? Sobre a gente Por que você não botar só como gato? É porque você é um gato Ai, que você é tão incrível Que não dá pra descrever tantas qualidades Ah, é porque ia faltar espaço, né? Pra minha pessoa ali Pra descrever É verdade Poxa Mas que pena Ninguém colocou na dica de nada Eu acho que ninguém se importa com você, hein? Ketinep Não, eu tenho certeza que alguém vai gostar de mim Não é possível É verdade Quem foi que fez o anuário? Foi a Creft Você sabia? Eu não acredito que foi ela Uhum Ela não deve gostar de você, hein? Não é possível Não é possível Porque tem imagem dela aqui também Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Ai, cadê? Ah, lá Só eu e ela A gente tava se dando bem Ai, meu Deus Como ela é falsa Eu não sabia que isso era do petio dela O que você tá falando? Ah, é porque ela botou você E só botou como gato Um cara cheio de qualidades como você Poderia ter colocado melhor gato O gato da hora Não, mas eu acho que ela só esqueceu Ah, não Como é que ela esqueceria? Ela tá trabalhando isso o ano inteiro O ano inteiro? Então, ela não esqueceu Ela não gosta de mim Então, ela tá fora da lista também Eu não sei o que fazer Eu acho que você deveria tirar ela da sua lista Tá Ela não te merece Eu vou anotar A Bob já não tá certo Acho que a Bob... Não, não Acho que a Bob não A Craft... Não, acho que também não Acho que só tá sobrando a Hop, né? Olha aí Tipo, as duas elas... Ela fica encostando em mim Eu não sei se eu gosto Se eu desgosto Eu tô nem dúvida É cruel aqui Poxa, você não se conhece mesmo Eu acho que são as pessoas que te vêm de fora Que te conhecem de verdade Tipo, seus melhores amigos Ah, então... Mas você odeia que toquem em você Principalmente quando você tá de costas Tipo, às vezes eu não gosto, sabe? Mas às vezes eu tô tão, tipo, assim pra baixo Que um abracinho cai bem, sabe? Então eu gosto às vezes Ah, mas elas são fofoqueiras Você sabe que elas só tão fazendo isso Pra coletar informação ruim de você E fofocar pra todo mundo Não, elas nunca que iam fazer esse tipo de coisa de mim Eu falei pra elas das coisas que eu gosto Elas não iam ficar falando Ah, mas é verdade Ó, quer ver? Me conta um segredo seu pra ver se eu sei Às vezes eu durmo coberto Porque os meus pés ficam frios Não acredito Elas me contaram isso sobre você ontem Elas chegaram falando Você não sabe a verdade O Katnippe torne com as pernas pra fora Mas não é isso É pra circulação É pra correr um ventinho Não é nada demais Mas elas zoaram muito com a sua cara Ai, que desgraçada Elas vão ver Eu vou tirar as duas da minha lista As duas estão ferradas na minha mão Ah, eu achei essa Porque eu acho que é nossa combinação De eu e você, sabe? Isso quer dizer que você tá pensando Em ter filhos comigo? Que romântico Ó, esquisito Ah, filhos? Eu não tinha pensado tão longe Assim, mas tipo Eu imaginei que tipo Eu e você assim Uma combinação de roxo Com laranja Sabe assim Fica bonito Tá bonito, né? Tá bonito, né? Ah, eu tenho certeza Que o pessoal vai deixar nos comentários Que a gente combina muito Ó, se eu ficar do Ai, do ladinho dele Olha, não fica fofo? O que vocês acham, pessoal? Catnap cafeína? Dá certo ou não? Comenta aí embaixo É claro que dá Fica melhor do que com o Hopi, hein? Vamos ver se o pessoal de casa gosta, né? Então Se vocês falarem que não Eu vou matar cada um de vocês É, falou algo? Ah, não Eu tava pedindo pra eles deixarem o like Ah, melhor ainda Deixa o like, pessoal Ah, tu caiu na minha pegadinha, né? Tu só viu um vaporzinho Subindo assim quente E pensou Meu Deus, é café Ah, eu achei que era café Que eu ia ser uma pessoa muito feliz Nem pra ser chocolate com café Algo assim Eu não te enganei Só foi um teste social Ah, pera Você tava fazendo um teste social E ainda preparou um chocolate quente pra mim É, tu gostou? Olha, não tanto Eu não gosto de coisas doces Mas você pensou em mim, né? É, claro Eu tô pensando em todo mundo aqui Mas eu tô tirando as pessoas da minha lista E por enquanto tu tá nela ainda, viu? Só para deixar claro Ah, eu tô Que fofinho Você deve gostar muito de mim Pra tá me considerando, né? É, é, é Eu vou pra próxima Vou pra próxima Ah, o Dog Day sabe como me levantar Assim, po, ah, sabe? A gente fez balé junto Então eu conheci ele desde pequenininho, sabe? Nossa, como o Dog Day é ruim, então? É ruim? Como assim? Eu não tô entendendo É, eu não achava que vocês eram amigos de infância É porque ele vive falando que é só seu amigo Porque a escola dá um direitinho pra ele Tipo uma bolsa pra ser seu amigo Pra você não matar todo mundo É, como assim? Eu fiz balé com ele Eu sei fazer plié, ó Plié? Ô, chantei Ah, tipo, eu já tinha esquecido A gente tirou o Dog Day da lixa, né? Então eu odeio, odeio aquele cachorro Porque ele fica querendo me dar banho Ah, mas você é tão cheirosinho Eu nem preciso tomar banho Ah, eu tô Eu tô cheiroso? Dá uma cheiradinha aqui, ó Tá assim Tá ótimo Ah, é sério? É, eu cheiro meu aquele doce azedo de lodo Ah, faz até tempo Eu não tomo banho, sabe? Nossa, eu tô cheiroso, hein, gente? Maravilhoso, nossa Ô, gente, dá uma cheiradinha aqui do meu sovaco aqui, ó Ah, eu vou, tipo Às vezes eu faço um draminha, sabe? Porque, ó, às vezes eu gosto quando você me chama de Sunny, sabe? Por que você gosta que eu te chame com um nome que não é seu? É, é... É porque eu gosto, sabe? Você gosta de apellidinhos fofos? Eu gosto, é fofinho, sabe? Eu gosto quando você me chama de Sunny Ah, então eu vou te dar um apellidinho muito fofo especial pra você Que tal? Sério? Me dá, me dá, qual, qual falha? Fala pra mim Talvez... Gato! Ai, eu gostei, não falha comigo, para, para com isso, para com isso Vem cá, gatinho, deixa eu falar com você Não, não, para com isso, para Vai, não, para com isso, para Não tem nenhum gatinho aqui, não, para, para, sai Quem que é o gatinho? Pala Pala, sai, ninguém, sai Oi, é, é, eu queria te contar um segredo, sabe? Que segredo? Eu adoro o cheirinho desse teu rabo ali Não, o que? É porque eu derramo o café nele às vezes É sério, será que eu posso dar mais, só uma cheiradinha nele? Só, só uma cheiradinha, vai Não Deixa eu vim cá É meio esquisito fazer isso, vai Não, vem cá, deixa, vem cá, deixa eu dar cheiradinha Olha só, eu não estou falando, ninguém aqui suporta você Eles só estão te usando Mas eu estou tão fofinho, dormindo na lata de lixo Ah, você está com carinha de raiva, eles acabaram de te acordar e ainda estão te julgando Não, o pessoal disse que eu estava, não podia ficar em casa, então arrumei uma nova casa para dormir Então arrumei a casa do lixo para mim Não acredita, eles te expulsaram de casa Eu achei que você devia sair dos Smiling Creators Será que eu devo tomar essa decisão? Claro, tem muito espaço nos Smiling Creators, você pode se juntar Eu posso dormir com você? Ah, é assim do nada, a gente nem namora, nem nada do tipo, cara, não é assim Não, eu estou falando que eu posso dormir na mesma casa que você Ah, claro, claro, pode Ah, mais uma coisa que eu adoro é roubar comida Para mim não tem problema enquanto você não pegar o meu café Isso você não vai saber Mas o dog dele ia comer assim, eu somente meu bocão Minha comida Ah, coitadinho dele Eu ia ficar muito triste se você passasse a mão no meu café Não, eu não falei esse tipo de coisa ali não Ah, deve contar com o café ali na mão Hmm, café bonzão, obrigada Tá bem? A Bobi pode ser tudo aquilo Traidora, sem vergonha Sem caráter, sabe? Mas ela é tão fofinha assim pra deitar Sabe? Com tudo derretido Ah, você acha? Já senti um Pelinho aqui Eu posso? Só um pouquinho Só pra você ver os produtos Ivone nele Ah, é tão fofinho e cheiroso Ah, eu posso passar o dia aqui Não é legal? É muito bom Ah, já tá tempo demais Ah, só porque eu tava gostando Não, não, não Não era pra ter mostrado Não, não, não Não era pra ter mostrado essa não Não, não Não, não Calma aí Calma aí Não, não Não era pra ter mostrado isso aí não Só aconteceu uma vez Não, não, não é nada demais não É amigo, é amigo Ah, eu não acredito nisso Eu juro Eu tô em dúvida ainda De que eu tô gostando, sabe? Eu não quero saber Você me enganou Eu vou atrás daquela garota Eu não enganei Volta aqui Eu vou devorar aquela garota Eu vou arrastar pela tela inteira Ai, meu Deus O que eu fiz? Eu menti a Hop nisso Pessoal Eu vou ter que ir atrás dela Não se esquece de compartilhar Passa no canal da cafeína Ela postou imagens também Eu vou salvar a Hop Hop, minha amada Volta aqui O que foi? Não gostou do meu françoar? Pia Eu tô impressionada em como você sabe, cara Ué, passo de balé Normal Não é normal Editor, você sabe o que é isso? Não sabe Eu tô impressionada em como você sabe